Vamos para outra pergunta O Moab Silva 3152 Mandou assim Qual a influência da pele de resposta do bumbo O que muda E como achar a afinação ideal Estou falando agora de pele de resposta de bumbo Cara, faz toda a diferença Então assim, como toda pele de resposta Influencia no som Tanto que você pode encontrar diversos modelos De resposta para bumbo Se você gosta de ressonância A ressonância é o tanto que Esse tambor vai Se você gosta disso Você vai pegar uma pele fechada Você vai pegar por exemplo a EQ1 A EQ1, estou usando a Q3 Você usa a EQ1 que ela vai te dar bastante sustento Essa pele EQ1 Ela tem 7.5 De Mil De espessura E ela tem mais um anel também de 6.5 Só que ela tem umas fendas para escapar o ar E ela não tem já o buraco Então dentro dessa linha da Evans É uma pele com mais ressonância Geralmente quem gosta de tocar música brasileira Tocar um jazz Que usa o bumbo como um tom Deixa ele mais cantante Gosta de uma pele fechada Uma pele fechada na frente Para deixar o ar trabalhar a ressonância Agora se você gosta de uma pele De um bumbo bem quicado Com pouca ressonância Aí tem algumas opções Por exemplo Você pode Querer tirar a pele Da frente Aí você vai ter só kick Não vai ter nenhuma ressonância Mas se você não abre mão Assim como eu De ter uma pele de resposta na frente Mas quer bastante kick A Evans tem uma pele de poliéster Retro screen É uma pele de poliéster Que ela vai dar um sustento curtíssimo Porque o ar vai vazar bem rápido Então fica bonito Tem um timbre dark Só que ela não vai ficar devolvendo Então sobre a afinação ideal Que o Moab aqui perguntou Eu não acredito que existe somente Uma maneira de afinar Existem milhões de maneiras de afinar Então afinação ideal O que é afinação ideal? Pô cara, tem tanta bateria diferente Tamanhos diferentes Peles diferentes O jeito de tocar diferente Sons diferentes Se todo mundo afinasse igual Todo mundo suave igual Então não teria graça nenhuma Então assim, afinação ideal Pra mim é aquela Que faz o serviço E que você gosta Que tem a ver com o som Que você quer tocar E que tem a ver com o que você gosta De ouvir Então eu não posso te dizer Ah, qual é a afinação ideal Porque afinal de contas Afinal é uma ciência Não é uma ciência exata E demanda que você Estude Tem vários fatores Até o clima Influencia na hora De uma afinação da bateria E aí? Tá afim de saber mais Sobre afinação de bateria? Então baixe o meu ebook Afinação sem mistérios São 16 páginas Totalmente gratuito Tá aqui na descrição do vídeo Não deixe também De curtir esse vídeo Compartilhar E me seguir nas redes sociais Beleza? A gente se vê num próximo vídeo E aí? E aí? E aí?